Olá! Olá, alunos! A aula de hoje, de número 11, é dedicada a esse tema aqui, Entropia. É um tema difícil, mal compreendido, muitas vezes. E ele é fundamental em todas as ciências, a química, a biologia e assim por diante. Vamos, primeiro, lembrar que o conceito de Entropia, assim como também a questão de energia, do ponto de vista da termodinâmica, foi introduzida por Rudolf Clausius, mais ou menos em meados do século XIX. Ele proclamou que é a energia constante do universo, a conservação da energia. E também introduziu o conceito de Entropia, dizendo que a Entropia no universo tem de um valor máximo. Não existe muito na questão do máximo da Entropia. Ela é fundamental na segunda lei, porque a segunda lei pode ser formulada assim. Se um sistema absorve uma quantidade de Q de calor, a sua Entropia é maior ou igual a de Q dividida pela temperatura. De forma que, mesmo que ele não absorva calor, a Entropia pode aumentar. E a igualdade aqui vale para processos reversíveis. Só recapitulando um pouco. A Entropia é uma função de estado. Depende, em geral a gente escreve essa dependência com o volume do sistema e com a energia do sistema. Do sistema termodinâmico. E a gente pode também introduzir uma formulação interessante. Quando eu tenho uma variação da energia por uma grandeza de E e o volume por uma grandeza de V, infinitesimal, existe um acréscimo da Entropia. Pode ser pensado também ao contrário. E aí, combinando as duas leis, a gente conclui, por exemplo, que a temperatura é definida assim. 1 sobre T, dS, dE, taxa de variação da Entropia com respeito à energia, mantendo o volume constante. Mantendo o volume constante. E a pressão, por outro lado, mudar essa forma de energia em outras formas de energia. A Entropia, mas agora com respeito ao volume, mantendo a energia constante. É uma recapitulação. O nosso problema aqui, na verdade, não é de fazer muita coisa em conta, não. O nosso problema aqui é de explicar melhor, entender melhor esse conceito. Esse conceito, ele é muitas vezes associado ao conceito de ordem. De ordem e desordem. O sistema é mais ordenado ou o sistema é menos ordenado. Então, aqui se diz que a entropia de um sólido é melhor, é menor do que a entropia de um líquido e a entropia de um gás é maior do que a entropia dos outros dois. A desordem aqui se refere às velocidades e às posições de cada uma das partículas que compõem o sistema termodinâmico, que é objeto de interesse nosso. Aqui eu tenho também, no caso de spins, esse aqui também é um exemplo que eu gosto muito. Se você começa assim, a tendência com o tempo do sistema é esse aqui. Ou seja, tudo misturado. Aí, dando a ideia, então, maior de desordem. Aqui, nesse caso, você diria que o sistema está ordenado. Muito bem. A mesma coisa acontece no caso da expansão livre de um gás. Veja que ele vai acabar acontecendo, que você começa nessa situação e, agora, a tendência é dele ocupar todo o volume à disposição dele. É isso que a gente vai comentar daqui a pouco. Muito bem. Ou se você tem dois gases e abrir, você tem uma mistura dos dois. A gente vai entender essas coisas à luz da definição de entropia. Como eu disse antes, a entropia em processos reversíveis é tal que você pode relacionar a variação da entropia com o quanto de calor é absorvido, o quanto de calor é cedido pelo sistema. Ela é uma função de estados. Então, a entropia no estado A ou no estado B são tais que ela é dada por uma integral e ela depende só do estado A e da diferença da entropia entre o estado A e o estado B. Muito bem. Ah, tem uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Hoje, a gente acredita que a gente entende por que o tempo tem uma flecha ou as coisas acontecem só numa direção. É nesse sentido que eu estou falando de flecha do tempo. A gente nasce, cresce, morre, mas nunca ao contrário. É isso. O filme não pode ser rodado de trás para frente. Aqui eu tenho vários exemplos. Veja, se eu coloco aqui um corante com o passar do tempo, é isso o que acontece. E nunca volta para essa situação aqui. Que, em princípio, poderia acontecer. Sim. Mas sempre acontece com uma probabilidade muito pequena. Praticamente, é impossível essa situação. Na verdade, ela é improvável. Ela é improvável. Muito bem. A mesma coisa, então, com respeito a um gás. Ele começa ocupando uma parte do volume, aumenta a ocupação até chegar a essa situação aqui. Uma situação. Mas, para cá, esquece. Você nunca vai ver isso. Absolutamente. Enfim, a entropia, a gente hoje entende que ela está realmente relacionada para o sistema termodinâmico à questão do flecha do tempo. Agora, aqui está. Ludwig Boltzmann. Ele nos ensinou uma forma de calcular a entropia, associando a entropia a uma grandeza física, que é o número de estados acessíveis. Mas que estados? Estados microscópicos. Então, veja bem. A entropia, para a gente entender bem, eu tenho que olhar os estados microscópicos. Estados microscópicos. Então, essa grandeza aqui é o número de estados microscópios acessíveis ao sistema. Mas a gente vai ver que é o número máximo. Quais? Em alguns casos? Todos. Todos. É isso que é importante que a gente entenda. Porque o conceito de entropia, crescer, é a mesma coisa que dizer olha, o número de estados acessíveis ao sistema cresce. É esse o conceito de desordem que a gente tem. A gente tem um número muito grande de estados acessíveis. Muito bem. A gente vai, hoje, entender como é que a gente calcula a entropia no caso da física clássica, bem como no caso da física quântica. O fato é que também a gente vai utilizar isso aqui, na verdade. A entropia atinge o valor máximo no estado de equilíbrio. Então, a gente vai ver que maximizar a entropia é a mesma coisa que maximizar o número de estados acessíveis ao sistema. De forma que a tendência é ter um número maior possível. É claro que compatível com o número de partículas ser fixo e compatível com a energia do sistema também ser constante. Esse é o conceito de estados acessíveis. Então, a gente vai ilustrar e calcular e chamar atenção para isso. A gente calcula quando ela atinge o valor máximo. E isso ocorre no estado de equilíbrio. A entropia é uma grandeza física que é aditiva. Se eu considerar um subsistema, então eu posso associar uma entropia a esse subsistema. E a entropia do sistema como um todo é igual à soma das entropias dos subsistemas. Então, essa é uma questão realmente que é bom enfatizar. E isso realmente é bastante interessante. Porque o número de estados acessíveis é o produto de vários estados associados aos subsistemas. Então, o que é a tendência que a gente chama de tendência à desordem? É a tendência de sistemas termodinâmicos, quando no estado de equilíbrio, de maximizar o número de estados microscópicos acessíveis a ele. Que é a mesma coisa que o máximo da entropia, porque se eu calcular o máximo de S, eu derivo S com respeito a alguma coisa, igualo aqui a zero. Mas é a mesma coisa que encontrar os mínimos, na verdade, os máximos dos estados acessíveis ao sistema. Então, vamos começar com a entropia na física clássica, para a gente poder começar a entender esse conceito, esse conceito de estados acessíveis. Como é que a gente calcula a entropia na física clássica? Eu vou começar a calcular a entropia sem levar em conta a estatística clássica, que é a estatística de Boltzmann. Eu tenho também uma alternativa, que é essa, usar a estatística de Boltzmann. Mas agora vamos começar para a gente entender esse conceito de número de estados acessíveis. Veja, o que são estados microscópicos, quando eu considero a teoria clássica? Aqui eu tenho um bom exemplo de um gás. Ora, é bem simples. Cada constituinte tem um estado que é caracterizado, olha só, pela posição na qual se encontra a partícula e, agora, o que é importante, o momento. Quase a gente usa a velocidade também, mas aqui a gente vai usar mais um momento. A velocidade é apenas p igual a m vezes f. Então, a gente vai utilizar o seguinte. O estado de uma partícula na física clássica, ele é caracterizado pela posição, três coordenadas e pelo momento da partícula. E quando eu tenho um número muito grande de partículas, um número muito grande mesmo, n partículas, n constituintes. Aqui tenho, então, uma figura. Veja, cada uma delas tem uma posição e uma velocidade. Ou o momento. Aqui, mostrando as duas coisas como sendo iguais. Só diferem por uma constante. O fato é o seguinte. Olha só. O estado microscópico, porque eu estou olhando agora as partículas, os constituintes, estou olhando os constituintes. Então, o estado microscópico de um sistema contendo n partículas, ele é caracterizado pela posição e pelo momento da primeira, a posição e o momento da segunda, e assim por diante. É complicado, porque eu tenho um número muito grande de partículas. Isso é... Mas, de outra maneira, é assim. É assim. A gente vai agora aprender a calcular, mas levando em conta esse conceito. Como é que eu caracterizo o estado? Pela posição e o momento de cada uma das partículas. Olha só. Eu tenho seis... Veja o que eu chamaria de graus de liberdade, mas não... Eu tenho, na verdade, três graus de liberdade associada à posição e um momento. Então, eu tenho 6 elevado à potência n. É isto. Então, vamos continuar. Agora, vamos aplicar. Isso é um gás. É o caso mais simples. Vamos deixar, por enquanto, de lado a interação. Isso não complica demais. E, de novo, no caso de um gás, eu tenho a posição, o momento de cada uma das partículas. Eu, então, tenho aqui como caracterizar o estado microscópico de um gás livre. Vamos considerar o caso livre. Para que complicar? Se a gente pode simplificar e explicar esses conceitos no contexto de um exemplo relativamente simples. Fantástico esse exemplo. Eu gosto dele. Veja só. As partículas num gás têm um momento, posição diferente, em princípio, a cada instante de tempo. Não é isto? Então, cada uma delas estaria em um determinado estado, em um determinado instante de tempo. A gente não leva em conta essa questão de um instante de tempo. Mas é só para a gente entender daqui o conceito. Aqui estou chamando a atenção o seguinte. É que, à medida que ela se move, ela, na realidade, descreve uma trajetória. Nada, nem na vontade. O Cláudio me assegurou que isso é muito seguro. Um espaço de seis dimensões para uma partícula. Seis dimensões para uma partícula. É isso, como estamos vendo aqui nessa animação. Agora, o que a gente está interessado é o seguinte. É quantos estados existem quando eu considerar a posição e... ...o desfio do cabelo, levantando... ...y igual a y mais ou e y mais delta y, para cada uma delas. E a mesma coisa com respeito ao momento. É claro que eu estou considerando aqui uma espécie de caixa no espaço tridimensional, mas também leva em conta uma caixa no espaço de momento. É o espaço que eu estou, então, levando em conta e que é realmente importante. O espaço de fase. Nós já definimos isso antes. Agora, olha só. Em princípio, é muito fácil definir a entropia aqui. É muito fácil. Eu só quero chamar a atenção ao seguinte. Na física clássica, como isso aqui é um número, um número de estados, aqui deveria aparecer uma constante aqui, com uma dimensão para ficar tudo correto. dimensionalmente, porque isso aqui é um número adimensional, ao número de estados. Mas, veja só. É o produtório, o produto de D3P índice i, D3xi. É aquilo que eu havia dito antes, em termos do espaço de fase. Por quê? Porque houve uma variação de momento, aqui, acontece uma variação na posição, e o número de estados muda de acordo com esse volume aqui. Agora, veja só. Eu vou agora impor, eu tenho que impor agora, que a energia, escrita em termos de coordenadas e momentos, a energia total do sistema é igual a E. Às vezes, a gente também apela para outras grandezas, aqui não vou a esse detalhe não, mas, olha só, em princípio é bastante simples. Porque todos os estados possíveis correspondem, em um determinado intervalo de peso ou da posição, dados por essa expressão aqui. Então, para cada elementozinho de volume no espaço de fase, aquilo me dá, me dá o total ou o número de estados naquelas circunstâncias, para aquele elemento do espaço de fase, o elemento infinitesimal de volume no espaço de fase. Estou chamando a atenção porque na física quântica aparece naturalmente aqui uma grandeza com a dimensão, que é a constante de Planck, mas isso eu não posso introduzir aqui na física clássica. Então, fica menos de uma constante. Como eu tomar o logaritmo, não faz muita diferença essa constante aqui. De forma que, olha só, se eu tenho um gás, o que eu preciso fazer? Ora, a coordenada X vai de zero até A. Eu tenho essa partícula numa caixa, esse lado aqui é A, esse lado aqui é B, e esse lado aqui é C. É uma caixa, partícula numa caixa. De forma que, olha só que coisa interessante. Aquela integral lá, vão integrar de zero até A para X, de zero até B para Y e de zero até C. Assim. É tão simples quanto isso. Agora, um outro momento. Não. Aí complicou, né? Porque eles são limitados. A energia cinética de uma mais a energia cinética da outra, mais a soma das energias cinéticas é uma constante, porque estou falando aqui de energia do sistema. É constante. Ah, agora complicou. Mesmo no caso livre. Peça integral aqui agora não é fácil, né? Ela não é fácil. Mas, veja só. Vamos olhar só o volume. No caso do volume, a entropia, a gente vai ver, né? Já, já, ela depende com o logaritmo do volume. Do volume. Então, essa situação aqui, na verdade, corresponde a uma situação de entropia menor, pelo fato de ela estar ocupando um volume menor. É isso. É isso. Ocupou um volume menor. É claro que pode ser o início, né? Eu abro aqui um compartimento e o gasto depois se expande. Mas isso aqui tem uma entropia menor do que a situação na qual ele ocupa todo o volume. Claro. E a entropia é máxima quando eu levar em conta todo o volume. Não uma parte dele. Não uma parte dele. Apesar de, eventualmente, ser um estado acessível que acontece num determinado instante de tempo. Agora, a gente também entende, né? Por que que acontece isso? A ideia é se preocupar. Todas elas, né? O máximo volume. Máximo volume. Todas elas. Então, se a situação começa aqui, uma situação em que a entropia é menor do que aquela. Porque a tendência agora, quando eu somo sobre todos os x possíveis, envolve todo o volume. A, começam de A e terminam em B. Esse é um ponto importante aqui. Começam todas elas em A e B. O volume depende do volume. Depende do volume. Se eu considero o volume todo, agora eu estou falando do número máximo de estados acessíveis. Com todas as posições. Com todas as posições. Muito bem. Agora, encerramos essa discussão para que se entenda. É possível entender de uma maneira simples, né? Agora, por que que, quando eu levo em conta a interação, a entropia fica menor? É por uma razão simples. Vamos olhar aqui para essa ilustração, né? Eu tenho aqui a energia potencial, por exemplo, e de forma que se a partícula tem uma determinada energia, a tendência dela é ocupar uma região do espaço. Não toda a região do espaço. Agora, estamos falando de interação. E a mesma coisa com respeito ao momento. Então, não é verdade que todas as partículas tenham todo o volume à disposição delas, quando eu levo em conta disso. Isso acontece no caso, claramente no caso de um sólido. O que acontece no caso de um sólido é que essas partículas aqui, elas deslocam pouco. Não ocupam todo o volume, não. Elas não se movem para todos os lugares, não. Não, 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 não. Cada uma delas, né? Executa movimentos de oscilação em torno de uma posição do elétron, né? Isso. Será que eu tenho? Será que eu tenho? Será que eu tenho? Posições possíveis, né? Então, você veja, isso aqui se desloca pouco. Ele ocupa, portanto, os valores de X e de cada molécula, do ponto de vista da física clássica, claro, né? Ou do átomo aqui, né? Eu vou somar sobre uma região para cada uma delas de X menor. Como isso está relacionado ao volume, como vimos antes, a entropia aqui é menor. A entropia é menor, né? Então, um sistema onde as partículas ocupam posições bem definidas, ela acaba se deslocando pouco, deslocando pouco, já contribuindo menos para aquela soma. Um líquido, por outro lado, ele já tem um pouco mais de mobilidade, né? É claro que uma molécula dessa aqui se desloca um pouco, mas você nunca leva em conta o movimento da molécula em todo o volume, do recipiente, né? Então, ficou claro. Agora, realizando só o volume. E por que a interação limita um pouco os movimentos? Os movimentos. Consequentemente, a soma sobre X, né? Vai levar a um resultado que é menor do que no caso de um gás. Onde tem todo o volume à disposição de cada uma das moléculas, né? Portanto, eu estou apenas fazendo uma descrição relativamente simples, utilizando de argumentos, né? Para a gente entender isso. A parte no caso de um gás, né? Não só ela pode ocupar todo o volume, como a gente vê aqui, como as velocidades são as mais distintas. Então, você soma. Em princípio, todas as velocidades, de tal maneira que a energia cinética total, né? Total seja igual à energia do sistema termodinâmico contendo N moléculas. Então, eu queria fazer dessa descrição, Maquia. E agora tem uma questão de efetuar contas, né? Tem uma conta aqui que não é muito fácil de ser feita, que é somar, integrar sobre todos os momentos, né? De tal maneira que PI, soma de PI ao quadrado sobre 2M, estou considerando moléculas de mesma massa ou átomos de mesma massa, né? É igual à energia. Agora, uma integral... Essa integral é trivial de ser feita, né? Integral de D3xi. Integral de D3xi é o volume. É o volume. É o volume. Então, cada molécula vai contribuir com V. V. Falando do número de estados acessíveis. Então, o número de estados acessíveis é V elevado à potência N. N é o número de partículas. Olha só que coisa interessante. Se eu tomasse um volume menor, claro, a entropia seria bem menor, né? Porque o número de estados acessíveis é menor. Então, veja só. Olhando só para a questão do volume. Quando a gente faz as contas, a gente verifica isso explicitamente, né? A entropia... Vamos olhar só para esse termo aqui. Olha só. Tem uma conta aqui que não é muito fácil, né? Essa aqui. Mesmo no caso de um gás livre. Mas, olha só. O número de estados acessíveis é igual a V. A potência N. N é o número de moléculas. Cada molécula contribui ao quadrado. Não contribui com o volume V em relação ao número de estados acessíveis. Mas é porque eu estou somando estados acessíveis. Agora, na física clássica, é integral de dx1, integral de dx2, integral de dx3, integral de dy1, integral de dy2, integral de... E assim por diante. Eu estou somando. Estou somando. É uma soma de estados. Cada estado é caracterizado por uma coordenada. E eu tenho que levar em conta todas as coordenadas. É claro que levando em conta que ele está limitado em uma caixa. Consequentemente, olha só que coisa interessante. V elevado a potência a N. E agora tem que efetuar uma integral difícil. Essa integral aqui se encontra em livros, textos mais avançados. É simplesmente N. Olha só. A entropia é proporcional ao número de constituintes. Já começa por aí. E olha só o logaritmo de V vezes 2 vezes M vezes E, energia. Veja, elevado a 3,5. Eu estou dando apenas aqui o resultado. Estou dando apenas o resultado. Esse S de N é um constante aqui. Mas não vamos olhar para isso. O que importa é o seguinte. A entropia depende com loga, como antecipei antes, de V. De V. Volume. Volume acessível às moléculas. Elas vão estar em todos os lugares. Ocupam... É esse o sentido de desordem. Elas poderiam estar em todos os lugares. E elas podem ter todas as velocidades. Mas agora é limitado. Aí complicou. Mas o fato é que agora, olha só de coisa interessante, a entropia é uma função do estado. Não é função de E e V. Porque não existe um exemplo realmente mais simples do que isso. Agora estou falando da física... Do cálculo da entropia no contexto da física clássica. Agora é fácil ver por que a expansão livre de um gás aumenta a entropia. Porque você aumentou o volume. Tem mais volume agora à disposição das moléculas. Consequentemente, a variação de entropia é igual a N vezes K vezes log de V2. V2 é esse volume aqui. Esse volume aqui é V2. E esse volume que começou aqui é V1. É fácil entender. Fácil entender. Porque você... Aqui é bem simples. As moléculas, inclusive, não têm velocidades diferentes de antes e depois. Mas... Porque a energia é a mesma. Mas o volume que ela tem à disposição, quando eu integrar todas as coordenadas de cada uma delas, eu vou levar enquanto volume, esse novo volume aqui do sistema. Então, eu espero que isso tenha realmente ficado claro. E a variação de entropia é basicamente o logaritmo de V2. V2 é este volume aqui. Uma entropia maior. Por que a entropia maior? É fácil entender. Simplesmente que ele tem mais espaço. E, consequentemente, quando eu integrar as coordenadas, a integral das coordenadas de cada partícula vai me dar o volume. Eu tenho N partículas, então o volume é elevado à potência N. E a entropia é o logaritmo disso. Muito bem. Nem sempre é fácil calcular. Calcular a entropia é difícil. Mas, às vezes, é fácil calcular a diferença de entropia durante uma transição de fase. Olha só. Envolve tão somente o conhecimento a respeito do calor latente. É claro que depende de cada uma das transições de fase. Mas, certamente, a gente tem, então, o gás, como tendo uma entropia maior, depois o líquido e, e, finalmente, o sólido. Então, temos aqui uma forma de calcular as entropias. Era isso que a gente gostaria de chamar a atenção. A entropia aqui é, certamente, menor de todos. Esta aqui é um pouco maior. E, finalmente, o gás com a entropia maior. Mas, a gente já explicou, pelo menos conceitualmente, por que isto realmente acontece. Bom. Agora, temos que falar sobre a entropia na física quântica. Eu vou procurar, agora, ser bem rápido, porque a gente vai calcular vários exemplos. Agora, na teoria quântica, você tem que aprender a contar o número de estados de um sistema quântico. Claro, agora o conceito é outro. Níveis de energia, ocupação, direitos níveis de energia. E, agora, aqui, num primeiro estágio, a dinâmica não tem nenhum papel nesse estágio. Continha simples envolvendo lógica e matemática discreta. Número de perturbações, de combinações, número de permutações e assim por diante. E, agora, a ideia, no contexto quântico, é a determinação do número máximo de estados acessíveis ao sistema. É assim, na teoria quântica. É claro que esse número de estados acessíveis depende do número de ocupação dos vários níveis. De forma que você vai maximizar a entropia, levando em conta a dependência com o número de ocupação. Então, você, a rigor, deriva dsdni igual a zero. Porque você está procurando o máximo. E, aí, você determina os números de ocupação de cada um dos níveis de energia que a gente vai falar agora. Muito bem. De forma que, na física quântica, agora sendo rápida, porque a gente vai fazer exemplos, não adianta. Não é assim que se aprende. Você tem um certo conjunto de níveis de energia. E, agora, eu pego esses níveis de energia e vou definir células. Células que são contíguas. Cada célula tem um certo número de níveis de energia. Essa primeira tem um número de energia, um número de níveis, né? Tem G1 nível a primeira célula, G2 nível a segunda célula, G3 nível a terceira célula e assim por diante. E, agora, o nosso problema é de, realmente, contar de quantas formas distintas, né? Eu posso colocar n1 partículas aqui, n2 partículas aqui, né? N3. Isso aqui, agora, isso é uma célula. 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 Célula 1. Célula 2. Célula 3. Considerado como sendo um subsistema, né? É isso que, em cada caso, você precisa calcular, porque não há uma regra única. Bósos é uma coisa, férmios é outra coisa, né? O fato é que a situação, né, que interessa a gente é, basicamente, essa aqui. Olha só. N2 partículas na segunda célula contendo G2 níveis, né? Eu posso ter uma situação na qual uma célula não seja ocupada, né? A gente vai ver aqui só, ou 3, né? Nessa quarta célula contendo G4 níveis de energia, né? E assim por diante. Então, agora, a gente tem que aprender, na verdade, né? Ao calcular de quantas formas distintas, né? Eu posso ter, mas a gente vai começar, vamos começar, na verdade, né? Nos concentrando, né? Em uma célula apenas, poderia ser essa, né? A célula 4, né? Que tem G4 níveis, né? E como eu posso, de formas distintas, né? Colocar constituintes, né? Eu posso ter, então, N4 constituintes nessa célula. E como eu posso acomodar, de formas distintas, N4 constituintes numa célula contendo G4 níveis. Então, é isso que é preciso fazer a conta. Cada caso é um caso, né? E isso, então, feito isso, você determina o número de estados acessíveis, né? Agora eu estou construindo numa célula. Como eu tenho muitas células, né? Esse número de estados total é um produto desse número de estados de cada um dos subsistemas, de cada uma das células. Então, o que a gente precisa aprender, na verdade, é como distribuir NI partículas, né? Numa célula. E essa célula, ela é caracterizada por um certo conjunto de níveis, né? De níveis, né? É isto. Então, esse é o exercício que a gente vai fazer. Claro que a gente precisa considerar exemplos, né? E agora vem a questão do número de estados de um sistema macroscópio, que é esse produtório que a gente tem aqui. Mas, olha só agora, eu vou procurar o máximo de entropia, né? Na verdade, eu vou calcular DS e DNI, porque S depende dos números de ocupação em cada uma daquelas células, né? NI, tenho NI partículas em cada célula, né? O fato é que eu vou procurar, né? Olha só, o máximo da entropia. É a mesma coisa que o máximo do número de estados acessíveis. Mas, levando em conta que o número de partículas é fixo, é N. E a energia é também E. Agora, cuidado. Porque eu estou considerando agora a situação na qual, em cada célula, a energia é a mesma. E o que vai me forçar depois a considerar células de tamanho infinitesimal, senão isso aqui não é válido, né? Mas, veja só, eu tenho que procurar, então, o mínimo, aliás, o máximo da entropia, levando em conta essas condições, e se usa aqui os tais multiplicadores de Lagrange, né? Para levar em conta, então, essas condições. Com isso, em princípio, olha só, eu determino os números de ocupação associados, né? Na realidade, ao máximo da entropia ou ao máximo do número de estados acessíveis. Então, no equilíbrio termodinâmico, quando eu procurar o máximo da entropia, levando em conta, claro, essas condições aqui, na realidade, eu estou calculando o máximo do número de estados acessíveis ao sistema. Agora sim entendemos, né? Veja, no equilíbrio termodinâmico, o sistema procura o número máximo de estados acessíveis. É isso que está associado a desórmula. Essa procura pelo número máximo de estados acessíveis, ou o máximo da entropia, é a mesma coisa, sujeita a essa condição. O fato é que é o seguinte, na teoria quântica, a entropia, agora, veja só, não era nada daquilo, não. É isso aqui, olha. É quando eu calculo os vários números de ocupação que correspondem ao máximo da entropia, eu procurei calculá-la para o máximo dela, e agora determino esses Ni barras, e a entropia é dada por essa expressão aqui. É depois que eu determino os números de ocupação que maximizam a entropia, que maximizam a entropia. E agora volto de novo e substituo naquela expressão nossa envolvendo o logaritmo do que a gente chamava antes de estados, ou número de estados acessíveis. Mas muito cuidado, porque a gente começa de um jeito e acaba terminando de outro, porque a gente leva em conta também a questão da energia, a dinâmica levada em conta agora, a dinâmica e o número também fixo de partículas. O caso é o seguinte, o calor, o efeito do calor que eu estou identificando como energia trazida pelos fotos, ele faz com que alguns níveis passem a ser mais excitados, então altera os números de ocupação. Você ocupa níveis de energia cada vez mais altos. Então esse é o efeito do calor. E essa ocupação dos níveis de energia mais altos é o que a gente chama de temperatura. O calor promove os elétrons para níveis de energia mais altos. E é isso que a gente identifica como sendo temperatura. É claro que se a temperatura estiver alta, pode ser que aconteça agora o processo contrário. Os níveis que estão excitados, eles são tais que, à medida que o tempo passa, há o decaimento. A partícula, então, faz transições. O elétron efetua, então, transições para níveis de energia mais baixos. Isso é que, então, corresponde ao resfriamento. De qualquer maneira, esses são alguns conceitos. É uma pena que a aula tenha sido um pouco curta. Esse tema é muito bonito. Mas a gente quis apresentar as principais ideias envolvendo o conceito de entropia.